Greti Pizza é um jogo de culinária onde você tem de preparar as pizzas que seus clientes encomendam. A única forma de ser bem sucedido e manter seu negócio correndo é fazer as pizzas rápido e corretamente. Ao longo do dia, seus clientes aparecerão um a um para encomendar um tipo específico de pizza. De início, você apenas tem alguns ingredientes para trabalhar, portanto as encomendas serão bastante fáceis de cumprir. Pizzas com apenas queijo e tomate, apenas queijo, peperoni, etc. Assim que a pizza estiver pronta, você só tem de cortá-la e servi-la aos seus clientes. No final de cada dia, você tem de prestar atenção ao orçamento. O aluguel e os ingredientes custam dinheiro e você tem de se certificar que suas vendas cobrem o custo do negócio. Assim que você se dê conta, o negócio das pizzas não é exatamente um grande criador de dinheiro. Felizmente, à medida que você compra mais mesas e ingredientes, você pode trazer mais clientes e fazer mais dinheiro. Google Pizza, Great Pizza é um jogo de culinária original que é simples e divertido. Os gráficos também são realmente agradáveis e incluem alguns charmosos desenhos. Inscreva-se para receber seu mod favorito, de graça e direto. Tamo Juntos. Culo Juntos Erdroto Maximiliano Igreja Rage is round like an ocean in my head I can almost feel you all while walking in the distance But I know that it's not reality If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone Know I'll find you in my dreams I'll find you in my way I'll keep down the distance I'll find you in my way I'll find you in my way I'll find you in my way